Bom dia, você que está em casa, e se você acompanhou no domingo, a Bíblia está falando sobre o tempo das coisas, e confesso para você que eu já preguei algumas vezes sobre tempo, e palavra de tempo não é comigo não, eu tenho que aprender, estou aprendendo, porque pessoas imediatistas não querem saber de tempo, elas não querem saber de esperar, elas não querem saber se é o tempo certo ou não, eu quero fazer, e muitas vezes, eu digo isso para você, por quê? Porque pessoas imediatistas, infelizmente, se elas não tratarem essa situação de aprender a esperar, de aprender a ouvir, de aprender qual é o tempo certo das coisas, de aprender qual é o momento de falar e qual é o momento de calar, qual é o momento, se eu devo falar ou se eu não devo falar, elas vão sempre estar fazendo o caminho de volta, e recomeçando coisas, pode parecer que elas estão lá na frente, mas elas estão lá atrás, porque elas sempre vão ter que recomeçar, e fazer novamente escolhas, ouvir novamente o Senhor, ou às vezes nem vai ouvir o Senhor de novo, o Senhor já falou, então ela nem vai ouvir mais, ah, eu vou esperar Deus falar, ele já falou, e aí ela vai ter que voltar e se submeter e fazer o que o Senhor disse pela primeira vez, você sabe que muita gente, depois de uns anos na igreja, é muito interessante, porque a pessoa está há muito tempo na igreja, ela começa a ver que a vida dela não caminha mais, não está andando, não está fluindo, ah, mas o que está acontecendo? Aí começa a perceber que ela parou de fazer as primeiras obras, as primeiras coisas que o Senhor mandou fazer, orar, jejuar, aquelas coisas do dia a dia, isso nunca vai mudar, mas quando você está um tempo na fé, você acha que você já não precisa mais, você vai pular essa etapa agora, já não preciso mais disso aqui, agora é só eu fazer assim e tal, e não, nós temos sempre que voltar para as primeiras obras, as pequenas coisas, e claro, no tempo do Senhor, há tempo para todas as coisas, e as mulheres precisam entender que há tempo para todas as coisas, porque mulher geralmente não quer entender, ela quer naquela hora, você vai ver quando você sai, você vai comprar alguma coisa? Você precisa disso? Não preciso. Mas eu quero. Então, eu pego. Às vezes, quando você está ali numa situação, numa discussão, a resposta está na ponta da sua língua. Você deveria falar aquilo? Não deveria. Mas, mas eu vou falar, vai que eu não tenho mais oportunidade de falar ali. errado? Aí acaba numa confusão, numa situação, ou você quer ver quando você quer brigar por mensagem. Você escreve um texto enorme, assim, ó. Às vezes o Espírito Santo diz, apaga tudo. Escreve só um ok. Você fala, quer saber, vou mandar. E manda, ou depois você tem que voltar e apagar, ou depois você tem que pedir perdão. Meu Deus, são tantas coisas. Quando a gente não sabe o nosso lugar, quando a gente não sabe as pessoas que estão perto de nós, quando a gente não sabe o que nós devemos fazer, quando a gente não sabe qual é o nosso chamado, qual é o nosso ministério, quando a gente não sabe quais são as nossas escolhas, quando nós não sabemos o nosso lugar, ou nós vamos sempre estar atrasadas, ou adiantadas, ou paradas. A gente nunca vai estar caminhando como deveria caminhar. Em 1 Samuel 13, versículo 7, diz assim. Alguns deles atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e Gileade. Enquanto isso, Saúl ficou em Julgal, e os que estavam com ele estavam apavorados. Samuel havia dito a Saúl que esperasse a sua chegada durante sete dias. Mas como Samuel não tinha vindo, os soldados começaram a debandar rapidamente. Em vista disso, Saúl disse a eles, tragam para cá o sacrifício queimado e as ofertas de paz. E ele ofereceu o sacrifício. Mas justamente quando ele terminava de oferecer o sacrifício, Samuel chegou e Saúl saiu ao seu encontro para o saudar. Porém, Samuel perguntou. O que você fez? Saúl respondeu. Quando vi que meus homens estavam se espalhando, e que você não chegava no prazo marcado, e os filisteus estavam em Miquimás prontos para a batalha, eu disse para mim mesmo. Os filisteus estão prontos para marchar contra nós em Julgal, e eu não pedi o auxílio do Senhor. Por isso, senti a necessidade de oferecer o sacrifício queimado sem esperar a sua chegada. Veja só quantas vezes, quantas partes importantes nós temos aqui nesse capítulo. Samuel falou para ele, ali, disse para ele, espera, segundo as instruções de Samuel, espera, aguarda, eu vou chegar tal dia, e aí nós vamos fazer o que tem que fazer. Samuel talvez se atrasou um pouco na visão de Saúl, na visão dos outros, talvez. Mas ele chegou no mesmo dia marcado. Então, talvez se atrasou algumas horas, alguns instantes, alguns momentos. Ok. Aí, o que Saúl fez? A vista daquilo, rapidamente, o que ele começou? Bom, estou sentindo. Acho que ele não vai vir. Estou achando que esse acho que, estou sentindo o quê? Talvez, não sei, olha, sei, estou com uma intuição. Vai dar errado. Deus não é Deus de confusão. E quando Deus nos dá uma orientação, nós temos certeza. Escuta bem uma coisa que eu vou te falar. Quem tem direção de Deus, resposta de Deus, não vive nessa situação de, não sei, eu acho que. Então, não sei, estou sentindo, não sei. Toda vez que a bispa tem algo para nos dizer, quando ela não tem ainda uma revelação completa e a certeza daquilo, primeiro, que ela nem fala. Segundo, que depois ela fala, eu tive uma intuição tal dia, mas esperei o Senhor me confirmar. Quando o Senhor me confirmou, aí ela fala. Ela não fica nessa assim, talvez, estou achando, quem sabe, olha, não sei, vamos tentar? Vamos tentar fazer assim? Não existe tentativas no mundo espiritual. Não tem essa de, vamos tentar fazer dessa forma? Vamos tentar agir desse jeito? Vamos tentar ver como é que a gente organiza tal, assim? Não existe essa. Ou é como o Senhor falou para você que seria, ou não é nada. A gente não pode ficar tentando dar um jeitinho nas coisas. O brasileiro tem essa mesmo, de querer ficar dando um jeitinho em tudo. tudo, ele dá um jeito, você pode ver. Se for para outro lugar, você vai ver que as casas são grandes, amplas, os espaços são amplos. No Brasil, principalmente aqui em São Paulo, você vê que a gente sobe tudo. Não tem mais espaço para os lados. A gente dá um jeito de subir. E cada vez mais, cada vez mais os lugares estão menores e mais altos. Não tem mais espaço para os lados. Daqui a pouco não tem vista para lugar nenhum. Você abre a janela, uma cidade de cara com outro prédio na sua frente. É tudo sempre dando um jeitinho. Vamos dar um jeitinho de conseguir isso aqui? Vamos dar um jeitinho de fazer isso? E não existe jeitinho. No mundo espiritual, não tem jeitinho. Ou vai ser, ou não vai ser. Eu não posso simplesmente dar um jeito, porque eu quero fazer aquilo. E eu vou dizer um negócio para você. Eu confesso a você que... Eu sempre falo isso aqui. Se tem uma coisa que eu, ministerialmente falando, que eu sempre sonhei, almejei, é cantar. Mas eu não tenho talento nenhum. Nada que possa se aproveitar aqui. Nem para o coral. Talvez para o coral eles iam pedir para eu sair. Mariana, fazendo um favor, não dá. Ou fica longe do microfone. Se você quiser só sentir o clima, não dá. Então, assim, não tem como. Eu, desde pequena, sempre me imaginei fazendo shows e tal. Sanguínea, né? Olha lá. Shows e tal, não sei o quê. Nossa, eu faria tranquilamente se eu tivesse voz. Mas eu não tenho. Não tenho um jeitinho. Ah, mas e se estudar e tal? A unção não compensa? Poxa, se eu orasse, se eu me esforçasse e pedisse ao Senhor um grande milagre, quem sabe ali. Mas não adianta eu simplesmente chegar e dizer assim, ó, eu não quero pregar, eu quero cantar. Tinha uma moça no ministério, antigamente, que ela dizia para todo mundo assim, ó, o meu chamado é o louvor. E todo mundo sabia que não era. Todo mundo, só ela que não sabia. Todo mundo sabia que não dava. A gente precisa saber onde a gente cabe. A gente não pode querer um lugar e a gente não cabe ali. Não funciona. Todo mundo sabia que aquele lugar não era o dela. porque se eu cantar aqui para você agora, você vai saber. Nossa, professora, fica quieta. Não dá. Você vai saber. Uma coisa é você falar assim, ó, não está bom, né? Ou, quando você não quer ser mal educado, você fala, ela é simpática, né? Olha que simpática que ela é ali. É simpática só. Outra coisa é você saber, mas você bater naquilo e dizer que aquilo é para você. E a gente precisa saber o que é para nós e o que não é para nós. Nós precisamos saber. Saúl foi levantado como rei e era para ele esperar. Ah, senti. Já que você não veio, eu senti que eu deveria oferecer o sacrifício. Eu senti que eu deveria fazer isso aqui. Sentiu da onde? Da onde veio esse sentimento? Ah, só pode ter vindo o próprio Deus. Deu tudo errado, então não veio. Da onde vêm os sentimentos que nos fazem tomar atitudes que nós não deveríamos? Que nos fazem atravessar a vontade do próprio Deus? Ou que nos fazem parar num lugar quando Deus está mandando marchar? Diga ao povo que marche. Quando Moisés morreu, o povo chorou, o povo lamentou, o povo pranteou, mas eles tinham 30 dias para fazer isso. Vocês têm 30 dias para... Quem? 30 dias. Passou os 30 dias, meu servo Moisés morreu. Se preparem que vocês vão agora atravessar o Jordão e entrar na Terra Prometida. Acabou. Se ficou gente lá chorando, pranteando e tal, não sei o quê, perderam o portal, perderam o mover, perderam suas vidas. Pronto, acabou. Ali, fim. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, um luto não pode ser eterno. Eu digo a você porque eu vivi ao lado da minha mãe, que levou anos, mas muitos anos, para superar o luto do meu pai. Olha lá se ela superou hoje ainda completamente. O meu pai faz... Eita, agora... 30 anos que morreu, viu? 31 anos que meu pai faleceu. E foram anos lutando para superar aquele luto. É aí que uma pessoa fica depressiva, parada no tempo, ela não consegue evoluir, ela não consegue avançar, ela não reconstrói a vida dela, porque ela parou. Ela estagnou. Existe tempo para o luto. Existe tempo para a tristeza. Poxa, fiquei triste com isso, fui magoado com isso, me traíram nisso. Existe um tempo para você ficar ali. Só que aquela posição já acabou. Eu já falei isso para algumas mulheres. Algumas mulheres que viveram uma situação de traição no casamento. E eu sempre digo isso aqui também. Se tem um negócio que, num casamento, para superar é muito difícil, é uma traição. É a quebra de aliança. Se quebrou a aliança com o seu parceiro. Mas quando essa mulher decide ficar e reconstruir sua família, então passou uma borracha e esqueceu. Certo? Vamos seguir. Errado. Porque ela diz que ela quer voltar, mas quando ela volta para aquele casamento, ela vive trazendo aquilo do passado. Vai matar os dois. Vai matar os dois. Aquilo vai acabar com a vida dos dois. Porque está trazendo o que não era para trazer. O tempo já foi. E eu já disse ainda para uma mulher isso. Porque depois de muito tempo, ela já tinha voltado àquele relacionamento, ela ainda voltava a falar daquela situação de traição. E eu falei para ela, falei assim, sai desse lugar de mulher traída e vai para o lugar agora de uma mulher que decidiu perdoar e reconstruir a família. Sai do lugar. A gente tem que sair do lugar do luto. A gente tem que sair do lugar da mulher que foi traída. A gente tem que sair do lugar da pessoa que teve um diagnóstico médico, que adoeceu, ou que tinha algo incurável e que o Senhor Jesus curou. Apareceu uma dorzinha. Ai, meu Deus, será que é? Ai, estou sentindo alguma coisa. É o diabo brincando com os nossos sentimentos mesmo. Brincando com a nossa visão. Estou sentindo. Como o Saul aqui. Eu senti. Como eu vi que o pessoal lá estava pronto para atacar, eu disse para mim mesmo. Ele não disse para Deus. Senhor, eu devo fazer isso aqui? Porque Samuel não chegou. Eu devo oferecer esse sacrifício? Não. Eu disse para mim mesmo. Eu vou oferecer o sacrifício. Esse disse para mim mesmo é aquela vozinha que você... Como eu falei, você está lá andando, talvez num shopping, você está ali, você escuta de longe. Leva. Você não precisa. Leva. Ah, eu disse para mim mesmo. Eu preciso, sim. Murilo, toda vez que ele me faz essa pergunta, Mariana, você precisa disso? Eu preciso. Ele sabe que eu não preciso, mas eu adoro dizer que eu preciso. Ali. Você não precisa, não. Preciso. Estou precisando muito. Eu disse para mim mesmo. Quando você tem algo que você sabe que o próprio Deus falou, você não retrocede naquilo. Tem coisas que quando eu sento para falar com o Murilo e eu sei que o Senhor falou comigo, eu não mudo de Deus. Tem algumas coisas que parecem muito absurdas. E eu falo para ele, mas eu ouvi, o Senhor falou. Pode parecer até coisas assim mirabolantes. Por isso que tem coisa que você não tem que falar para ninguém. Ou é para a pessoa que você mais confia, ou é só para Deus. Eu ouvi o Senhor dizer isso. Eu ouvi. Saúl não disse, eu escutei o Senhor dizer, ó, vá, Samuel não vai vir, vá. Não, disse para mim mesmo. É o bom. Olha o tempo errado das coisas. No versículo 13 diz, você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Você desobedeceu ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Ele tinha planos de fazer você e seus filhos reis de Israel para sempre. mas agora o seu reinado vai terminar. O Senhor já encontrou um homem segundo o seu coração e já o indicou o líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Um momento, tomando a decisão errada, a escolha errada, você pode alterar toda a sua vida. E às vezes há decisões que nós tomamos no tempo errado, da forma errada, porque nós sentimos alguma coisa que aquilo não volta mais. Que aquilo não tem mais como passar uma borracha e simplesmente fingir que não aconteceu. Aconteceu. Há coisas que, se nós não tomarmos cuidado, elas alteram o nosso destino completamente. Saúl era um imediatista. Ele vivia por emoções. Então, se ele ouvia falando alguma coisa, quando foi com Davi, despertava uma ira. Agora eu vou perseguir Davi. Se ele viu que o povo estava fugindo, vou lá oferecer os sacrifícios. Se ele viu que Samuel falou, agora eu não sou mais com você. Não, pelo menos finge para que o povo veja que você está comigo e tal. É o tipo de pessoa que quer tudo no tempo dela, que só quer convencer as pessoas e não quer ser nada. Ela só quer convencer que ela é alguma coisa. Pessoas imediatistas precisam tomar cuidado porque elas estão sempre no lugar errado, na hora errada. Às vezes, elas estão até no lugar certo, mas na hora errada. Ou elas estão atrasadas. Elas nunca vivem o tempo que elas precisam viver. porque quando é o tempo, como a Bíblia diz, há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir, há o tempo de prantear, há o tempo de abraçar, há o tempo de beijar, ela nunca está vivendo o tempo que ela tem que viver. No tempo de chorar, ela não quer sentir dor, ela não quer ficar triste, ninguém quer ficar triste. Mas a tristeza faz parte do crescimento, faz parte dos processos, do amadurecimento. Aí o que acontece? Acontece o que está acontecendo no mundo todo. Estou muito triste. Se medica, ameniza, anestesia. Está anestesiando. O povo vive anestesiado. Porque eles não querem sentir dor, eles não querem sentir que está demorando, eles não querem sentir absolutamente nada. Eles estão anestesiados. Eu descobri que há até algo que você toma para treinar que não deixa você ter dor muscular na hora que você está treinando, porque aumenta a sua capacidade em 100%. Você treina muito mais, com muito mais força, porque você não está sentindo o seu corpo, você está anestesiado. Isso depois deve ter consequências, com certeza. Mas você não sente nada, você consegue treinar. quem usava muito era aqueles fisiculturistas do passado e tal. Hoje ainda tem, mas antigamente, aquele povo que era bem fortão, que fazia aquelas competições, eles faziam isso. Eles tomavam isso, que eu não sei o nome, para que eles não sentissem nada e eles treinassem muito mais do que o corpo aguentava. E o povo, hoje em dia, vive se anestesiando para tudo. Eu não quero ficar triste. Ai, mas se eu estou feliz demais, vai que alguma coisa dá errado. Então eu vou também me anestesiar. Ai, porque está demorando demais, então acho que eu vou aumentar a minha quantidade de sono, eu vou dormir mais, para que o tempo passe mais rápido. Não é o tempo, é a sua vida. Sua vida está passando mais rápido, você está dormindo. E você está se medicando. E você está se anestesiando. E tem gente que a primeira coisa que faz quando acorda é beber alguma coisa, alcoólica, por exemplo. Ai, para dar uma relaxada. Não, é para dar uma anestesiada. Porque eu não quero viver o dia a dia, porque eu não quero esperar as coisas, porque eu não quero passar pelos processos, porque eu não quero esperar a porta se abrir. Eu quero, sim, arrombar. Por isso que tem gente se antecipando. Por isso que tem gente se atrasando. Por isso que tem gente perdida, igual o Saúl. Ah, eu senti. Eu achei. Ter o discernimento de saber quando ir e quando não ir. O discernimento de quando falar e quando não falar. ter o discernimento de que a nossa vida é feita de fases. Nós temos ciclos. E alguns ciclos se encerram e outros começam. E a gente não pode viver naquele eterno ciclo. Você quer uma coisa que eu falei para o mu? como ontem. Toda mãe. Mãe nova. Mãezinha. Acabou de ser mãe. Virou mãe agora. Teve seu neném. E tal. Ela vai ter a fase das dores, talvez das cesáreas. Ela fez cesárea, que é bem dolorosa. Ela vai ter a fase da amamentação, que é muito dolorosa. Vai ter a fase que o cabelo vai cair. Ela vai passar pelo processo de voltar a pele, voltar a barriga. Usa cinta. E é cinta, é criança, é sacola, é carrinho. O carrinho, meu Deus, que hoje em dia os carrinhos se dobrem. Parece que ele vira uma caixinha. Se desdobra, o carrinho abre. É carrinho, é criança de um lado. Você vê uma coisa impressionante. A mãe com a cinta, com o corte, com um neném desse tamanho, num braço, com uma sacola do outro, empurrando um carrinho daqui. Essa é a mãe. Ela tem a fase dela. E aqueles pijamas de hospital, coisa horrorosa, pijamão, feião e tal. Quando eu, a Maria já tinha cinco meses, mais ou menos, eu ainda amamentava, amamentei muito pouco as minhas filhas. Mas eu ainda amamentava. Só que eu já estava muito cansada de ver aqueles pijamas horrorosos de mãe. Vá numa loja, peça um pijama de mãe, faz o teste. Aí eu falei para o amor, eu vou sair, eu preciso comprar uma roupa nova para dormir. Porque, assim, eu já estava numa fase, num processo de reconstrução. Falei assim, pelo amor de Deus, eu preciso, pelo menos, estar com uma roupa melhorzinha, porque estava muito ruim ali. E eu fui para a loja pedir, falei, queria um pijama, melhorzinho e tal, mas que seja confortável, e ela viu minha bebezinha e tal, ela me trouxe uns negócios assim, bege, com coração, um shortão, até o joelho, aquela coisa largona, que solta aqui. Ela, para a mãe, nós só temos isso. Aí eu falei, para que mãe? Não é por quê? Parece que se a gente não pular a nossa fase, a gente vai ser aquela mãe eterna, assim, sabe? Aquela mãe que só bota uma rasteira no pé. Aquela mãe que não se arruma mais, porque ela não tem tempo. Aquela mãe que só sabe se maquiar dentro do carro quando a criança está dormindo na cadeirinha, porque ela não tem mais tempo. Se você não mudar de fase, ontem nós vimos uma mãe que passou com uma criançona, mas ela era uma mãe que parecia que tinha acabado de parir. E não é pelo físico, é pela maneira como ela estava. Um cocão, se arrastando, um chinelo, aquela coisa. Está errado. Usar algo confortável? Não está. Mas você precisa aprender que você tem que passar daquela fase para a outra. Isso vai prejudicar o seu casamento, isso vai prejudicar o seu relacionamento, isso vai prejudicar a sua vida. não tem coisa mais confortável que lingerie de gestante. Mas ela tem que acabar. Ela não pode mais estar ali. Eu já vi casamentos findarem por causa disso. A mulher já não queria mais, não se cuidava mais. Ah, bota isso aqui. Não, isso aqui é confortável. Isso aqui é mais confortável e tal. E às vezes o lugar mais confortável não é mais o lugar para a gente estar. Às vezes aquele lugar está confortável, é bom, mas não é mais ali que é para você estar. Às vezes você está orando a Deus e pedindo a Deus porque você quer viver tantas outras coisas, tantas coisas novas, mas o lugar que está confortável para você, você está ali. Você não sai mais dali porque é bom para você. Porque é cômodo para você. Para mim é muito cômodo. Minha sogra cozinha, que é maravilhoso. eu amo a comida da minha sogra. Ela cozinha super bem. Eu não tenho que me preocupar nem com o prato à noite, porque ela já deixa tudo organizado ali. Mas eu tive o discernimento que estava na hora de eu começar a fazer aquelas coisas pela minha casa, pela minha família. Às vezes eu não sou bem-sucedida naquilo, mas eu estou tentando, mas eu estou me esforçando. Ela nada de braçado, nada mesmo. cozinha, que é uma beleza. Mas eu tento. Porque está na hora, algumas pessoas estão na hora de sair da posição de filha para mulher, mãe. Tem pessoas que vivem eternamente na posição de filha. Eu sou sempre filha. Eu quero sempre ser cuidada. Eu quero sempre ser assim, e tal, tal, tal. E às vezes Deus está chamando você para outra posição. Será que Deus não quer que agora você assuma a posição de mãe? Não literalmente, mas aquela que vai zelar pelas pessoas, aquela que vai cuidar, que vai ter aquele olhar clínico. Será que não? Será que Deus já não falou para você, só sai da fase de mãe, de recém-nascido, que cheira leite, que está ali, e tal? Está na hora de voltar. Você tem um casamento. Você tem um relacionamento. Está na hora de voltar. Quando essa criança for embora, serão você e seu marido novamente. Acabou? Tem pessoas que, no casamento, isso é uma coisa que o Murilo não deixa isso acontecer. Se acontece, ou é porque uma criança não se comportou e a gente teve que botar no meio. Mas, chega um, senta um, senta uma criança no meio e senta o outro. O casal perde o hábito de sentar junto, de dar a mão, de terem os seus momentos, de terem as suas conversas. Tenta conversar, perde uma criança para você ver. Ela vai te interromper 20 vezes. Ali, ela não deixa você falar. O casal perde o momento, o tempo junto, da conversa, do convívio. só do momento de sentar ao lado, de um dar a mão para o outro, sai para andar, é o pai aqui segurando uma criança, a mãe segurando uma criança e a criancinha no meio, ali, olha. E aí? Vai perdendo o hábito de estar perto, de estar junto, de estar próximo. Porque não é mais tempo. Há tempo para todas as coisas. quem, às vezes, está trabalhando e, às vezes, trabalha... A diferença de trabalho quando você trabalha no interior, quando você trabalha em São Paulo, é gigantesca. Eu, quando mudei para São Paulo, eu tive que entender que era outra logística, que era outra vida. Atravessar a rua em São Paulo não é a mesma coisa que atravessar a rua em Rio Preto, não. É outra coisa. ou você passa, ou passa em cima de você. É diferente a dinâmica. Não tem mais algumas coisas. É outra fase. É outro momento. A Maria não pode mais simplesmente dizer para mim que ela não quer mais mastigar, que ela quer sopinha, que ela quer papinha. Acabou, minha filha, você está em outra fase. Você não faz mais essas coisas. Acabou. Há fases que acabaram. Fim para isso. Quando eu digo que você não é tempo mais de ficar naquela posição de mãe, mãe, você vai ser para sempre. Com aqueles filhos enormes, você vai continuar sendo a mãe. Mas você não pode mais ficar naquela posição de mãe. A mãe é a que zela, é a que cuida, é a que ora, é a que intercede, é a que vai na reunião e tal. Você nunca viveu, não, uma situação de ter reunião escolar e você ficar talvez com vergonha da sua mãe lá, que sua mãe talvez não se vestiu adequadamente. E seus amigos, criança, não é brincadeira, seus amigos não deixam passar, porque a mãe às vezes vai daquele jeito e tal, não sei o quê. Você quer ver a criança ficar feliz, aí chega aquela mãe bem vestida, bonita, que fala bem e tal, não sei o quê. Você quer ver quando chega aquela mãe, que o aluno quer esconder ela. Não, não. Ai, tem vergonha da mãe? Não é, porque a posição dela já não é mais aquela. Ela já não pode mais estar ali. Tem lugares que não são para nós. Não é estranho quando às vezes você vê uma senhora, uma senhora, que você sabe que é uma senhora, vestida como uma jovenzinha adolescente, uma roupinha de adolescente, um shortinho, uma blusinha. Você não olha ali e fala, eu, hein? Não combina, não funciona. Ah, mas a pessoa tem que se sentir bem e ela tem que saber o que é para ela. A gente precisa saber o que é para nós. A gente precisa saber como agir, como vestir, como se organizar, como a bispa fala sempre. tem coisas que não são para nós. Tem roupas que não são para nós. Ah, mas é tão bonito. Mas não é para mim. Mas não vai funcionar para mim. Mas não vai dar certo. Ah, mas eu estou na praia. Não importa. Não importa. Eu estou na praia, eu vou me vestir adequadamente com uma roupa de praia? Sim, mas que eu posso encontrar qualquer pessoa, eu não tenho problema. Nada. A gente tem que saber qual é o lugar que nós estamos, com quem que nós estamos. E isso você só sabe quando você recebe do Senhor. Você vai ter naquela clareza. Isso aqui não é mais para mim. Esse jeito de falar não é mais para mim. Isso aqui não é mais para eu consumir isso daqui. Esse tipo de programa não funciona mais na minha casa. Esse tipo de linguagem não dá mais certo. Não tem como meus filhos continuarem vivendo da mesma forma. Não, não é mais para mim. Nós sabemos quando algumas coisas não são mais para nós. Em Números 23, versículo 19 diz, Deus não é homem, pois não mente. Nem um filho de homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ele não se atrasa. Deus nunca se atrasa. E toda vez que você acha que Deus está demorando ou está atrasado, você está dizendo o quê? Deus, o Senhor está fazendo errado. O Senhor não está fazendo certo. Porque o Senhor está demorando. Na minha visão, eu senti, eu estou sentindo que o Senhor está atrasado. Você está tentando ensinar a Deus ser Deus. Eu acho que essa sua função de Deus está errada. Está atrasado. Porque se eu fosse o Senhor, o Senhor já tinha feito. Por isso que Deus é Deus e nós somos nós. Porque Deus sabe o tempo de certas coisas. Ele tem informações que nós não temos. E o nosso foco e a nossa confiança tem que estar no que Ele falou. Se Saúl tivesse esperado Samuel, talvez o destino dele tivesse sido, inclusive, conservado. Deus não vai chegar no momento que a gente acha que é para nós. Ele vai chegar no momento exato das coisas. Quando nós demos a Deus o que nós deveríamos dar. Quando nós alcançamos a medida que nós deveríamos alcançar. Você precisa saber dentro de você. Isso aqui é para mim. Isso aqui é o tempo de eu viver isso aqui. Isso aqui já não é mais para mim. Às vezes tem sims que você tem dado para pessoas em coisas, em situações, não são mais para você. já é estar na hora de você dizer não. Não. Não quero. Ai, pode fazer isso aqui. Vamos fazer tal coisa. Não. Eu não faço mais isso. Ai, como você é grossa. Passa por grossa mesmo. Não. Esse tipo de coisa eu não vou fazer, não. Não concordo. Há coisas que você já disse sim durante muito tempo. agora é a hora de dizer não. Não quero. Porque tem gente que se você não pôr um limite aquela pessoa se aproveita de você. Se aproveita da sua bondade. Você sabe que tem pessoas que são usadas, inclusive, para nos saquear? Porque às vezes você está ali prosperando, lutando. Você está lutando para seguir sua vida. Lutando para conquistar alguma coisa. E tem alguém te saqueando ali. um chupim te saqueando. Ali. Ai, dá para mim também. Ai, tem que fazer para mim também. Ah, não sei o quê. Tem que ajudar. Tem que auxiliar. Tem que abençoar. Tem que ser generosa. Até um ponto. Tem um limite. Ei, espera aí. Ai, está passando o limite um pouco. Eu já ouvi histórias de pessoas que tiraram dinheiro, assim, de um aluguel, de uma conta que ficou numa situação terrível para dar para um parente que fez uma dívida e estava não sei o quê, não sei o quê. Ai, mas olha só o que eu fiz. Ai, olha como sou boa e tal, não sei o quê. Você prestou atenção que você se prejudicou para auxiliar outro que talvez nenhum obrigado disse a você? Nem te agradeceu? Ou simplesmente acha que você tem a obrigação de fazer aquilo por ele? Você tem que saber o tempo em que familiares se tornaram parentes. São parentes. É minha parentela. Tenho o familiar e tenho os parentes. Tenho os parentes. Quando eu fui casar com o Mu, eu me lembro que foi tudo muito rápido o nosso casamento. E a bispa ela é bem desse jeito mesmo. A bispa, ela é assim, ela é... Se Deus falou com ela no outro dia, o negócio está feito. Ela é rapidinha. E eu me lembro que quando a bispa falou assim, ó, ok, vamos casar? Querem casar? Ó, Deus falou, vamos casar. Ok. A bispa arrumou tudo. Ela disse assim, vamos lá, vamos, viajou, organizou tudo, vai atrás do vestido, vai atrás do vestido. Foi rápido. Foi muito rápido. E eu me lembro que nesse casamento alguns parentes meus se sentiram extremamente ofendidos porque não foram no casamento. Eu chamei as pessoas mais próximas a mim. E alguns parentes meus se sentiram superofendidos. Ai, que coisa dolorosa, não chamou família porque a gente é família. Só quando eu estava tomando água, banho de água fria, não tive família. Ninguém perguntou se eu precisava de alguma coisa. É interessante porque às vezes a família é só no momento bom. A família é num momento oportuno. Eu chamei porque não me ajudaram? Não. Eu chamei as pessoas que eram muito importantes para mim, que eram bem próximas a mim. Eu chamei quem eu realmente me importava, quem eu realmente tinha um laço com aquelas pessoas. E às vezes eu vejo gente que vai fazer casamento e fica naquela angústia. Ai, porque eu tenho que chamar o fulano, porque eu tenho que convidar o ciclano. Ai, porque se eu não convidar vai ser tão chato, porque se eu não chamar vai ser tão ruim e tal, não sei o quê. E se prejudica, assim, de vida e tal, tal, tal. E às vezes aquela pessoa nem queria. Ela só fala que queria, mas ela nem queria. na verdade, esse pessoal, esses parentes mais distantes, eles nem queriam ir no casamento por mim, queriam ver a bispa, não queriam me ver, não. Era a bispa o negócio, não era eu. Ah, mas é família. Você tem que aprender a saber o momento e dizer assim, ó, não. Você vai até aqui, daqui você não vai. Se Saúl tivesse feito isso, até aqui eu vou, daqui não posso mais. Acabou. Tem muita gente que teria muitas coisas resolvidas na vida se dissesse assim, até aqui sim. Daqui pra lá não. Acabou. Inclusive no casamento. Quantas mulheres eu vi acabarem com as famílias, se prejudicarem, porque acharam que estavam fazendo algo certo, de não confrontar o marido, de não perguntar, de não... Falei assim, escuta, você está fazendo errado. Eu atendi uma que ela falou pra mim assim, que ela sabia que o marido dela mexia com pornografia há anos. Ela era de outra igreja e o marido dela congregava na igreja, sei lá o que ele fazia. Mas ela sabia que ele mexia com pornografia. E eu falei, por que você não conversou com ele, não confrontou ele? Confrontar não é dar escândalo. Chegar e falar assim, escuta, vem cá, isso aqui está errado, a palavra diz que isso não é certo, você vai destruir nossa casa, nossa família. Por que você não fez isso? Ah, eu não queria arranjar uma confusão. Olha o tamanho da confusão que está isso aqui. Daqui a pouco, seus filhos estão na pornografia e você não sabe o porquê. Por que você não confrontou onde tinha que confrontar? Não, é que a sábia, ela tem, né, ela precisa ter equilíbrio. Equilíbrio, não passividade. O seu equilíbrio vai até onde? Te leva a pecar, viu? Ah, é que eu estou sendo equilibrada. Não, você está pecando junto com ele. Você vai também, isso vai ser cobrado de você. O sangue dessas pessoas, desses filhos, vai ser cobrado de você também, porque você sabia. Você não está inocente nessa história. É que eu não quero causar uma confusão. É, por que você não... Eu já falei para uma isso também. Por que você não foi pedir ajuda? Ah, eu não queria expor a minha situação. Você está vivendo a pior das piores situações e a sua única preocupação era expor a sua situação. Sua preocupação devia ser sua família destruída, seus filhos destruídos, e você só não queria expor a situação. Tem que saber o tempo de falar e o tempo de calar. Tem gente achando que não é tempo de falar. E talvez é o tempo de você chegar e falar assim, ó, até aqui sim. Até aqui não. Tem gente que está falando, 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 falando e não consegue nada. E às vezes é o tempo de... Agora não falo mais. Agora é Deus que vai mexer nessa situação. Não sou eu. Tem gente que Deus deu o momento de sorrir. É o momento de sorrir. É o momento de cantar. É o momento de desfrutar. Vá desfrutar da sua vida. Vá viver as coisas boas. E a pessoa está ali, ó. Ai, meu Deus, será? Ai, não sei. E se acabar? E se não der certo? E se isso aqui não fluir? E se eu voltar a viver o que eu estava vivendo? O que eu temia? Me aconteceu. Tem gente que está na fase do luto. Não precisa ser o luto de um parente, não. Pode ser o luto de um projeto. O luto de algo que você desejou muito. O ano passado, nos 52 dias, eu vivi um processo de luto muito longo, de projetos, de sonhos. Foi um luto que foi, assim, doloroso, que consumiu minha alma. Aquele era o momento. Eu precisava daquele momento. Porque nesses processos de luto, você se aproxima mais de Deus. É aí que você fica mais forte. Digo fraco, eu sou forte. É aí que você mostra a sua resiliência. Você mostra a Deus. Pode confiar em mim, Senhor. Em João 7, versículo 6, diz. Jesus respondeu. Agora não é o tempo certo para eu ir. Mas para vocês, qualquer hora serve. Ó, Jesus. Agora não é o tempo. Não, não é a hora certa de eu ir. Não é. Agora não é o momento. Jesus sempre está no momento certo, na hora certa. Em João 12, 23, diz. Jesus respondeu. Chegou a hora do Filho do Homem, de o Filho do Homem ser glorificado. Você vê dois momentos de Jesus aqui, ó. Agora não é o tempo certo. Não é o momento certo. Então, não é o momento certo. E no outro momento, agora chegou a hora. Você tem que ter essa certeza dentro de você e dizer. Agora é o tempo. Agora é o tempo certo para algumas coisas. Ou agora ainda não é o momento certo para algumas coisas. Talvez com coisas que você sonhou durante muito tempo e você se encontra numa situação que você olha. Não é o momento certo ainda. Você não tem aquela certeza. Mas há momentos que você olha e fala. É agora. É neste momento. É para agora. Você tem que saber ter o discernimento e pedir isso ao Espírito Santo. em Eclesiastes 3, 1 diz. Há um tempo certo para cada coisa. Um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Para você conseguir reconhecer o tempo das coisas, você precisa ter pelo menos humildade de reconhecer e dizer. Não é o tempo para isso agora. Tem gente que teve uma situação lá na Celso ainda de um pessoal que estava muito endividado, com muitas coisas para pagar. E ao invés de pegar aquele momento e juntar dinheiro e economizar para organizar a vida, foram viajar para fora. Meu filho, assim, já dizia um negócio. Tem lugares que você vai que até precisa ir no banheiro e você precisa pagar. Pode ir aqui. Vai para Campos do Jordão para você ver só. Tenta usar o banheiro lá. R$ 2,00 para você usar o banheiro. Por incrível que parece. Você vai viajar, você respirou, você pagou. Você respirou, você pagou. É uma coisa impressionante. A pessoa, ao invés de estar lá se organizando, foi viajar. Vou viajar. Você vai tomar uma água ali, esse negócio é... Vou te dizer. Quando está no tempo de economizar, está gastando, está viajando, está comprando, porque eu preciso, porque eu queria. Às vezes, quando está no momento agora, então, de desfrutar, porque chega o momento de desfrutar. Ai, não vou gastar. Vai que acaba. Vai que nunca. Vai que eu nunca recebo. Eu era uma dessas mesmo. Qualquer coisa que eu ganhava, qualquer presente que eu ganhava, eu guardava. Vai que acaba, né? Vai que eu não ganho nunca mais. Que eu já joguei de maquiagem fora. Que estragou. Não vou guardar para um momento especial. Momento especial é hoje, que você acordou, você respirou, o Senhor te deu mais uma chance. É hoje o seu momento especial. Ai, não vou usar essa roupa, não, porque deixar para um momento adequado, quando foi usar, estava furada. Traça, comeu. Ah, foi lá, comeu. A bichinha comeu. Ali. Ai, porque eu vou guardar. Ai, é o momento certo. Ai, eu vou guardar esse sapato e tal, não sei o quê. Vai botar. Põe. Você nunca botou uma bota que esfarelou no seu pé? Você guardou durante anos. Ela esfarelou. Ali, por quê? Porque eu vou guardar para um momento especial. O momento especial é hoje. É com a sua família. Ai, eu vou guardar para um evento importante. O evento importante é você sair para almoçar com o seu filho. Vai almoçar com o seu marido. Jantar com o seu marido. Isso é um evento importante para você. Vá numa santa ceia, que é o evento mais importante da sua vida. Aproveite aquilo que o Senhor deu a você. Tem gente comprando coisa, comprando coisa, deixando no guarda-roupa. A traça vai comer, o anticristo vai pegar para ele. Entendeu? Ou você vai cuidar? Você vai ficar aqui para cuidar? Não vai. Tenho certeza que não. Não, eu vou guardar, porque quando Jesus voltar, eu tenho uma roupa especial para usar. para ficar. Eu, misericórdia. Nossa, Senhor, leva tudo. Pode levar. Está ali. Deus abençoa a sua vida. Deus deu a você. E eu não podia ganhar nada, viu? Nada. Dinheiro. Ganhava o dinheiro, ao invés de eu ficar feliz, sabe o que eu fazia? Me dá uma angústia dentro da alma. Meu Deus, e agora? E agora? Porque, assim, se eu gastar com isso aqui, vai acabar isso aqui. E aí eu não vou ter mais. E aí como é que eu vou fazer? Eu não vou ter mais? Eu vou morrer? Eu não vou, não. É a crença da escassez, é o medo de não ter nada. Ou aquela coisa de, vai lá, vou comer isso aqui, vou comer essa comida, porque vai que eu nunca mais como. E come mesmo, come, até passar mal. Vai que eu nunca mais vou comer, né? Você vai morrer? Ai, vai que eu não tenho condições, mas que Deus você serve? Qual é o Deus que você serve? Que uma hora dá condições para você, outra hora não dá condições para você. Qual é o Deus que você serve? Que uma hora ele pode suprir sua vida, outra hora ele não pode mais. Que Deus é esse que você serve? Não é o mesmo que o meu. Que diz que as fontes não vão secar, que os celeiros serão sempre abastados, cheios. Ah, mas não tem momentos da vida que as coisas ficam um pouco mais apertadas? Sim, é o momento de dar uma esperada, dar uma segurada, organiza a sua vida. Às vezes o próprio Deus mesmo põe um limite e fala assim, opa, está exagerando, calma aí, vamos organizar essas coisas. Você tem tempo de ficar em casa, tempo de fazer coisas fora da sua casa. E isso é uma particularidade minha, porque o ano passado eu ouvi isso muito forte do Senhor. E eu digo a você que para mim foi uma das decisões mais difíceis de serem tomadas, porque se tem uma coisa que eu amo fazer e que eu amo estar, por mais que não esteja cantando, é o altar. O altar me supre, me nutre, eu amo o que eu faço. e eu amo fazer isso. Como é bom você fazer algo que você ama demais. E o ano passado, eu vi a necessidade de estar mais próximas às minhas filhas, auxiliando mais elas, cuidando mais delas, fazendo o que eu tinha que fazer como mãe. E confesso a você que foi uma decisão muito difícil. é uma decisão do que você sabe e qual é o tempo que confronta com o que você quer fazer. Eu já fui embora de cultos, assim, de quarta-feira, peguei as meninas e fui para casa. Eu já fui embora de cultos em lágrimas, porque eu queria ficar. Eu já fiz lição de casa com as minhas filhas, enquanto elas estavam ali fazendo lição de casa, e eu ali sentada, ouvindo o culto pelo celular, e as lágrimas caíam. porque eu queria estar ali, não onde eu estava. Eu não queria estar ali, mas elas precisavam de mim ali, elas precisam ainda. Elas precisam de mim cada vez mais perto. Eu tenho meninas. Eu não posso simplesmente deixar as meninas. Eu tenho meninas. Eu já fiz muitas coisas do ano passado para cá, que eu ia embora e ir enxugando para elas não me verem ali. Porque eu não queria que elas também pensassem que aquilo para mim era um fardo, porque naquele momento era. Ah, é um fardo ficar com as suas filhas? Não, é um fardo você ter que deixar aquilo que você quer tanto para estar em um lugar que talvez você não queira. Naquele momento, fazer aquilo, você quer que... viver outra fase, e, na verdade, é aquela fase que você tem que viver. Para de ficar vivendo outras fases. Viva a fase que você tem que viver. Ai, nenenzinho. Ai, queria que meu filho andasse. Aí o filho anda, sente saudade do filho nenenzinho. Ai, porque eu quero que meu filho tenha um futuro maravilhoso. Aí o filho vai, desbrava a vida. Ai, porque eu tenho saudade de quando ele morava comigo. Viva as fases que você tem que viver. Há momentos que você dá tchau. ó, tchau, tô indo, vou embora. Há um momento de ficar. Há um momento de você se afastar de algumas pessoas. Que é importante demais para você, seu crescimento. Tem gente que não cresce porque não se afasta de gente que fica chupinhando, minguando aquela pessoa. Vai minguando a fé dela, vai minguando ela. Tá na hora, às vezes, opa, não, não, não. Não dá mais para mim. Se você quiser fluir, não dá mais para mim. Tem tempo de ouvir. Tem tempo de descansar. Pode parecer que não, mas tem tempo de descansar. No início desse ano, a gente saiu de férias e toda vez que a gente sai de férias, eu levo isso muito a sério. Porque eu tô de férias. Não vem aqui atrás de mim para alguma coisa, não que eu tô de férias. a única coisa que eu faço é lidar com o celular, eu tenho as pessoas que eu respondo, às vezes alguém que eu tenho que responder e às vezes demora para responder, mas eu respondo. Larissa que eu diga para eu responder assim, enfim, tenho tempo. E aí, nas férias, o que aconteceu? O que o Murilo queria? Acordar às sete horas da manhã para ir na academia. Vamos, Mari. Eu não treino às sete horas da manhã nem quando eu estou na minha vida normal. Eu vou treinar quando eu tô nas férias? Para quê? Para manter a rotina e tal, não sei o quê. Chega a ser irritante para quem não gosta de acordar cedo e de pandemia. Vamos lá. Eu não faço nem quando tinha que fazer ali. Vou fazer aqui? Vou fazer quando eu tô na praia, vou fazer quando eu tô descansando no campo, no rancho, não sei o quê. Agora eu vou fazer. Agora eu vou treinar. Começar o ano assim, treinando e tal, não sei o quê. Tá bom. Eu quero saber o resto do ano agora. Olha o tempo errado das coisas. Porque aí vai para as férias, às vezes fica aquela coisa assim, não estou bem, devia ter treinado, devia ter me cuidado, agora eu vou treinar. Aí vai, dá tudo de si nas férias. Quando volta das férias, perdeu as férias também. A pessoa nunca está no lugar certo, na hora certa, nunca está fazendo o que ela tem que fazer. Quando ela tem que fazer, olha lá, está sempre meio perdida no tempo. Há tempo de falar, como eu falei, e tempo de ficar quietinha. Há tempo de a gente dar uma puxadinha no freio de mão e há tempo de acelerar. eu vi que Deus, Deus falando para mim nitidamente, puxa o freio de mão, dá uma seguradinha, vai devagar, no passo das crianças, vai no passo das crianças. Assim eu fiz. Foi fácil? Não, e não é até hoje. Mas, eu quero estar no tempo que Deus quer que eu esteja. Chega o momento de deixar de ser filho. E, para terminar, Lucas 8,19, diz assim, certa vez, quando a mãe e os irmãos de Jesus vieram vê-lo, não podiam entrar na casa onde ele estava ensinando por causa da multidão. Então, alguém lhe disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Mas Jesus disse, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que me ouvem, são todos aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Nossa, como Jesus foi grosso com a mãe dele, com os irmãos, coisa feia. Jesus estava certíssimo, porque Jesus sabia o tempo certo das coisas. Não é hora de confraternizar. Não era hora. Ai, só mãe e seus irmãos estão aí. Abra um caminho, deixa eles entrarem, vamos conversar. Aqui, pessoal, minha família. tal, não sei o quê. Não é o momento. Minha mãe e meus irmãos são os que estão aqui me ouvindo, vivendo comigo, confraternizando comigo aqui. Eu estou focado 100% nesses daqui. Agora é o tempo de eu ajudar esses daqui. Enfim, não tem essa de vamos parar tudo, vamos fazer não sei o quê. não. Por isso que eu tenho falado tanto de família. Para dizer a verdade, eu vejo que é uma grande dificuldade para as pessoas botar limite em parentes, em familiares. Mas há um tempo de você, ó, agora não dá mais. Ó, ah, mas está aqui, fulano está aqui, e tal, não sei o quê. Eu não posso, não tenho como. Minha mãe veio me ver o ano passado numa santa ceia. Eu consegui ver minha mãe duas vezes, bem rápido. E quando ela falou que ela vinha, eu deixei para ela avisada, eu falei, mãe, santa ceia é um dia para mim que eu lido com muitas coisas, eu atendo bastante, eu termino de atender, eu já tenho que estar de pé no culto de novo, e tal, tal. Eu falei assim, mas eu vou lutar para ver, organizar. Eu consegui dar duas passadas. Quando eu vi ela, ela estava comendo, oi mãe, tudo bem, tal. Cumprimentei, ó, já já eu volto que eu tenho atendimento, fiz o que eu tinha que fazer, fui para o culto, quando terminou, passei, dei mais uma vista, oi mãe, está tudo certo, tudo bem. Se eu conseguir conversar 20 minutos com a minha mãe nesse dia, foi muito. Mas eu deixei claro a ela, eu não vou conseguir dar a atenção que você precisa e quer naquele momento, porque é um dia típico para nós. Nós estamos lidando com muitas coisas e ela entendeu muito bem. Ela falou, não, eu sei, eu só queria ver mesmo e já estou indo. Ela entendeu perfeitamente. Mas, às vezes, tem gente que está ali, para a vida toda, para até os compromissos com o próprio Deus, para suprir a necessidade de outras pessoas. Não é tempo mais para isso. Jesus aqui já era só um parente deles. Jesus tinha muitas coisas para fazer. Nem por isso ele desonrava a família dele. Mas eles também precisavam entender que naquele momento não era o momento. Ali. Jesus sempre sabe o lugar dele e a gente precisa saber o nosso. Você precisa saber onde você deve estar. Às vezes, sua vida está travada porque você quer algo que não é para você mais. ou você quer tanto, tanto, tanto cantar, você sonha tanto em cantar que você nunca vai falar da palavra para alguém, por exemplo. Porque você quer tanto cantar, mas, às vezes, Deus quer que você fale. Deus usa cada um do jeito que Ele quer. Às vezes, você quer tanto pregar e, às vezes, Deus quer que você cuide das crianças. Às vezes, você quer tanto cuidar das crianças e, às vezes, Deus quer você evangelizando ali na rua, fazendo o que você, o seu talento, o seu dom, algo que flui, que brota de você, que é fácil para você. Toda vez que você faz algo, você tem que pôr muita força para aquilo acontecer. Acredita. Não tenha fluidez do Espírito Santo. Quando tem a fluidez do Espírito Santo, aquilo flui, que é uma beleza. Eu não vejo a Tamiris cantando. Parece que a Tamiris fala cantando. Sai naturalmente dela. Eu já falei para ela, se eu tivesse a voz dela, eu saía na igreja, assim, ó, cumprimentando as pessoas cantando. E a Tamiris é tímida, é na dela. Isso é muito bom também. Mas sai naturalmente, flui. Você já viu a Jéssica com as crianças? É, nasceu para aquilo. flui. Naturalmente. É uma paciência. É uma disponibilidade de conversar com as crianças. Você já viu o bispo Fernando evangelizando? Ninguém evangeliza como ele, não. É um, meu Deus, e flui, e vai, e tal, não sei o quê. Quantas pessoas, eu vejo o Mo, assim, com os valentes, é uma fluidez. Ele faz aquilo, assim, foi feito para ele. Tem gente que faz visita, que você olha, você fala, nossa, que bonito. Flui. Vai. São chamados. Tem gente que leciona, que é uma beleza. Tem gente que é uma médica maravilhosa. Tem gente que é, profissionais da saúde, que são incríveis. Chamada dela. Tem gente que trabalha o dia inteiro em frente de computador, que é uma beleza. Tem gente que escreve, que fica num jornal, que fica parado lá o dia inteiro, fazendo aquilo o dia inteiro, e que fica tranquilamente. Tem gente que tem outros chamados. Saiba qual é o seu tempo, o que Deus quer para você, o que Deus tem pedido a você, o que Deus tem orientado você. E, às vezes, você está pedindo uma palavra ao Senhor e Ele já te deu. Fica com a palavra que Ele te deu lá atrás. Faça isso. Ai, não sei, não quero e tal. Estou sentindo, estou achando. Deus já falou. Sua vida pode destravar numa dessa. Porque você decidiu obedecer o tempo certo das coisas. Amém? Então, se coloque em pé, por favor. Nós vamos orar ao Senhor e pedir a Deus esse discernimento, essa sensibilidade. Senhor, me ajuda a entender o tempo certo das coisas. Me ajude a encontrar o tempo certo das coisas. Há tempo para tudo. Tem tempo que a gente tem que deixar de ser filho. Só parente, só. Tá bom. abençoar, continuar abençoando, mas agora nós somos parentes. Tem tempo que a gente deixa de ser filho e se torna mãe. Aí você vai entendendo algumas coisas. Tem tempo que a gente deixa de ser mãe, de estar todo dia naquela rotina e se torna avó. Você está ali, você cuida, e você vê que a avó é aquela coisa, né? Quando ela era mãe, ela falava de um jeito. Agora que é a avó, ela fala de outro. A bispa fala sempre, não, não, não faz assim com as crianças e tal, não sei o quê. Mas com a gente, você precisa ver só como é que ela pega nós ali. Mãe, calma, mas as crianças e tal, não sei o quê. Mas também quando ela tem que pegar eles, ela pega e os bichinhos são resilientes. Olha ali. Há tempo para tudo. Você tem graça para algumas coisas e para outras coisas você não tem mais graça. Então, saiba qual é o lugar que você tem que estar. Às vezes tem mulheres perdendo tantas coisas porque ela está sempre no lugar errado. Ela está sempre fazendo de um jeito errado. Dando as desculpas erradas, inclusive. A gente precisa sair daquele lugar. A gente não pode mais querer estar sempre num lugar confortável, lugares confortáveis, não nos deixam crescer, viu? Lugares confortáveis são ótimos, mas se você quer uma grande vida, você precisa sair de lá. Você precisa se esforçar, você precisa abrir a mente para outras coisas, você precisa ver outros lugares, você precisa conhecer novas coisas, você precisa ter dimensão de outras coisas, você precisa ter suas próprias batalhas. Às vezes tem gente que não tem as próprias batalhas, continua vivendo as batalhas da família, dos parentes, vai ter as suas batalhas, vai ter os seus desafios, está sempre tentando ajustar alguma coisa, arrumar alguma coisa, vai ter os seus momentos, as suas descobertas. Isso é tão importante. quando nós casamos, é um erro a mãe ficar sempre junto na mesma casa, ou, sabe, todo mundo que mora junto no mesmo lugar, isso é muito ruim. Agora é o momento daquele casal se descobrir, se conhecer, se entender. É o momento deles. Quando eu casei, na minha lua de mel, o Osmar quis ficar na mesma casa que a gente. É, eu sei. Era um momento nosso, mas ele se recusou embora, quis ficar lá. Olha lá. Aquilo foi uma semana, mas às vezes tem gente que vive anos no mesmo lugar, junto, todo mundo junto. Aí briga com o marido, a mãe se mete, aí briga com o outro, o pai se mete, aí o genro que briga com a sogra, aí a nora briga com a... Enfim, você entendeu? E vai brigando e não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque estão no lugar errado, no tempo errado. Cada um com as suas vidas e seus desafios agora. Saiba o tempo do Senhor pra você. Senhor, meu Deus, eu oro ao Senhor. Nessa última semana do nosso propósito, pedindo ao Senhor, meu Deus, nos dê o discernimento do tempo correto para cada coisa. Eu peço o Senhor a começar por mim desse altar. Meu Deus, discernimento para saber aonde o Senhor nos quer e aonde o Senhor não nos quer mais. O que o Senhor quer de nós e o que o Senhor não quer mais. Meu Deus, os lugares que o Senhor quer, que estejamos e os lugares que o Senhor não nos quer mais. Eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos dê o discernimento das pessoas que o Senhor quer na nossa vida e daquelas que o Senhor não quer mais. Dos parentes que estão nos atrasando e daqueles que está na hora de seguir um novo rumo. Senhor, nos dá visão, discernimento e entendimento. Abra, meu Deus, a nossa visão e o nosso coração. Quebranta, meu Pai, o nosso coração, porque às vezes o nosso coração tem estado tão endurecido, tão petrificado, porque queremos as coisas do nosso jeito e da nossa forma, mas não há crescimento sem sair da zona de conforto, não há crescimento sem decisões importantes e algumas vezes decisões muito dolorosas. Então eu peço, Senhor, nos dê capacidade, visão, graça e poder. Nós precisamos da graça do Espírito Santo para suportar algumas coisas, da graça para colocar um basta em outras coisas, da graça, meu Deus, para seguir algumas vezes sozinho em grandes jornadas, mas o Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Às vezes, meu Deus, o que temos para sair de uma terra é só um cajado, o restante o Senhor faz, o Senhor pode. Então eu peço, Espírito Santo, que possamos ter o discernimento dos tempos, saber os nossos lugares, como agir, como não agir, o que dizer ou o que não dizer. Meu Pai, eu peço, coloca as palavras certas na nossa boca e se não for para serem ditas, então, meu Deus, nos ajude a entender e a calar. Coloca, meu Deus, a direção certa para o nosso caminho e se não for, nos ajude, meu Deus, a recuar. Eu peço, Espírito Santo, se for, meu Deus, para avançar e invadir, meu Deus, e atravessar o Jordão, então nos dê graça e força para saber o caminho certo das coisas. Eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que esses projetos, meu Pai, tenham subido ao Senhor com um cheiro suave, que o Senhor tenha recebido cada oração, cada clamor, cada propósito, meu Pai, que fizemos diante do Senhor, pedindo a Sua graça, a Sua unção e a Sua misericórdia. Senhor, nos ajuda, meu Deus, nos derrama a Sua graça, seja conosco em cada detalhe. não nos deixe, meu Pai, perdidos e sem direção. Nós precisamos tanto avançar. Nós queremos tanto, meu Deus, tantas coisas, então nos ajude o caminho certo a seguir. E se em momentos o nosso coração endurecer e não quiser, nos ajude, meu Deus, a entender o que significa a palavra submissão. Nós nos submetemos ao Senhor. e que seja, meu Deus, no tempo do Senhor, como o Senhor deseja, da forma que o Senhor quer. Muitas vezes, a forma como o Senhor tem para nós não é do jeito que queremos, mas nós sabemos que o Senhor tem informações que nós não temos e que lá na frente nós vamos entender o porquê o Senhor nos mandou tomar determinadas decisões. Abençoa cada uma com visão, sabedoria, entendimento e poder. e que cada uma dessas mulheres saiam daqui com a direção certa, sendo usadas pelo próprio Espírito Santo em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu te amo, eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.